Olá, a nossa saudação muito cordial para todos os nossos telespectadores. Hoje é dia 15 de junho de 2015 e esta é a 50ª emissão da TVCF. É para nós um prazer e um privilégio apresentar-vos este número histórico dos programas da TVCF, que coincide com o final do ano letivo de 2014-2015. Termina assim o 3º ano de atividade da nossa televisão escolar, que se assumiu desde o início como órgão de informação e formação do Centro de Estudos de Fátima. Também por isso fizemos questão de envolver o maior número possível de alunos e a restante comunidade educativa no nosso trabalho e podemos afirmar com orgulho que conseguimos também este objetivo. Teríamos gostado de apresentar nesta emissão uma síntese global do trabalho realizado, em jeito de balanço, mas a escassez de tempo continua a ser o nosso calcanhar daqueles, a maior dificuldade para concretizarmos uma programação mais completa e coerente. Posto isto, vamos começar e dedicamos a primeira parte desta emissão à Semana CEF 2015, que este ano começou no dia 3 de junho e terminou no dia 12. Amanhã do primeiro dia da Semana CEF 2015, quarta-feira, 3 de junho, foi preenchida com a representação de 4 peças de teatro por alunos do 2º ciclo. Em cenas teve o teatro às 3 pancadas de António Torrado, magistralmente representado no auditório pelos alunos. Os títulos das peças, só por si, são um convite irresistível a parar para ver e ouvir. Ali o pepiu, o passarinho, os 4 pés do trono, as 3 abóboras, o zé das moscas. Estas 4 peças da obra, teatro às 3 pancadas de António Torrado, foram magistralmente representadas no auditório do CEF por alunos dos primeiros anos de ensino básico. O espetáculo teve lugar no dia 3 de junho, quarta-feira, e foi em prática uma abertura em grande da Semana CEF 2015, e certamente um dos seus momentos mais fortes, destinado inicialmente também aos alunos do 1º ciclo, que no próximo ano virão frequentar o CEF, mas que não puderam estar presentes, o auditório encheu-se e o tempo voou. Dado que já terão visto neste nosso canal no portal YouTube, a gravação integral do espetáculo e também porque as peças são curtinhas, dispensamos de elaborar uma síntese que nunca substituiria a fruição da versão integral, e limitamos-nos a oferecer-lhe aqui apenas algumas impressões de apenas alguns atores. De facto, no final do espetáculo, a professora Marlene de Farazão recolheu-as para a TV CEF. Foi um verdadeiro diálogo e o momento final de partilha de emoções, e de pontos de vista, é enriquecedor. Eu gostei muito, apesar de terem sido pequenos teatros, eu sei que demorou muito tempo a fazer, eu já te fiz teatro e agora fiquei com saudades, pois é bom receber os abraços e os aplausos no fim, e é tudo muito bom e eu gostei. Sobre a história do Zé das Moscas, será que temos sempre na nossa cabeça muitas moscas para enxutar? É verdade, eu também sei o que gostou a trabalhar estas peças, eu sei que também é bom, como o Jacinto disse, receber as palmas no final, por todo o trabalho que eles fizeram. Adorei, eu própria já tinha feito o teatro Zé das Moscas, e deu muito trabalho, tive as férias inteiras a treinar. Adorei, quero dar os parabéns a todos. Gostei, eles merecem os parabéns, acho que eles esforçaram-se muito. Como é que tu te sentiste no papel de rainha? Senti que tinha poder. Olha, e fazer teatro é ter poder, é? É, aprendemos muita coisa no teatro, apesar de não ser só representar, também aprendemos mais coisas, é muito divertido. Como é que tu te sentiste no papel de rainha? Senti-me importante. Porquê? Porque sou da realeza, pronto. Ah, és da realeza. A gente sente borboletas na barriga. E não são poucas. Ah, e não são poucas. E estou pendo. Naturalmente nós não limpámos o pó em público, era para dar aquela impressão de... Isso é que é a magia do teatro, a fantasia, não é? Gostas de sopa de abóbora? Gosto. As abóboras nesta peça, por mim, era o mais importante. Por que será que o mendigo queria tantas abóboras? Eu também gostava muito de sopa de abóbora. E foi ali um... E acabámos por comer os dois sopa de abóbora. Foi difícil curar as moscas. Basicamente só lhe disse que era das moscas e que o problema era dele. Eu era assim um doutor meio maluco, porque estava sempre para interrompê-lo. Eu só queria fazer análise, não queria saber nada daquilo. Já passou o beze? Não, não, não. Não, já passou. Já passou? Sim, sim. Acho que eu devo-me ter muito com esta peça, porque esta peça é... É meio maluca, pronto. Ninguém gosta de fazer teatro. Para animar as pessoas, quando não tem nada para fazer. E é sempre bom, sempre bom, porque... Pronto, estamos em palco e eu adoro estar em palco, fazer rir as pessoas, pronto. Conhecimento de sentimentos e de interajuda. Foi isso que sentiram durante os ensaios? Sim! Integrada nas atividades da Semana CEF deste ano letivo, teve lugar no Auditório do CEF mais uma edição do Chuva de Estrelas da nossa escola. O evento foi organizado pelo Clube de Música e pelo Grupo de Artes, com a colaboração da ASF e teve duas sessões. No primeiro dia, 5 de junho, atuaram os alunos do primeiro ciclo e do segundo ciclo. No dia 6, que era sábado, foi a vez de se apresentar aos intérpretes do terceiro ciclo e do secundário. Este momento forte da vida esclada CEF acontece, normalmente, desde 1997. Já sabemos! É a sua estrela! A sessão do dia 5 iniciou-se com a atuação do renovado grupo de percursão do CEF. Depois, entraram em palco os apresentadores, Jacinta Almeida e Pedro Gomes, presidente da Associação de Estudantes. E as primeiras três canções da noite foram interpretadas pelos alunos do primeiro ciclo dos Tornados São Domingos, divididos em três grupos. Tal como outras ações que decorreram ao longo do ano, esta participação dos alunos do primeiro ciclo fez parte de uma estratégia de integração deste estabelecimento de ensino no CEF para o próximo ano letivo. Embora o resultado fosse o menos importante, a canção preferida do júri foi a terceira a entrar em palco, Formigas, com letra de Luísa Duclas Soares e música do professor Jorge Gonçalves, interpretada pelo terceiro grupo de estrenato. Depois da apresentação do júri e de uma singela homenagem ao seu presidente, o Padre Rodrigo, fazia anos nesse dia... Começou a atuação dos alunos do segundo ciclo. Muito empenho e uma grande concentração foram os fatores comuns da participação destes alunos. O primeiro prémio foi para a canção Junto a Ti, interpretada pelas alunas Joana Helene e Beatriz Fonseca, do Quinto C. Antes da revelação dos vencedores, as alunas da Escola de Dança B-Ballet iniciaram a segunda parte do espetáculo com duas atuações. A B-Ballet, para quem não conhece, foi um projeto que começou há cerca de três anos, em parceria aqui com o CEF. Nós temos alunos na nossa escola desde os três anos. Desde quando se quer, toda a gente pode dançar. Não é idade, não é estresse. O importante é querer e trabalhar. No dia 6, teve lugar a segunda sessão para os alunos do terceiro ciclo e secundário. Jacinta Almeida avisou na apresentação, desta vez acompanhada pelo colega de Dom Ás Miranda. O professor Manuel Bento, diretor do CEF, assumiu desta vez a presidência e do júri. No terceiro ciclo, os lugares do pódio calharam às canções Thinking Out Loud, All of Me e The Story, interpretadas, respectivamente, por Mariana Lopes, Beatriz Jacinto e Daniela Carvalho, que alcançou o primeiro lugar. Na segunda parte, e depois de mais uma intervenção da escola de dança B-Ballet, desfilaram os alunos do secundário. Mais uma vez, a concentração e o empenho foram a constante de todas as atuações. Desta vez, o terceiro lugar foi atribuído a Juliana Silva, que interpretou a canção I Will Always Love You. O segundo foi para a banda constituída por Ricardo Alexandre, Francisco Almeida, Samuel Neves, Guilherme Eugênio e Paulo Lopes, que brindaram um auditório com um som genuíno dos anos 60, interpretando Johnny B. Goode, do consagrado Chuck Berry. E, finalmente, o primeiro lugar coube à interpretação de Rise to the Sun, por Sofia Cunha, que cantou acompanhada pelos colegas José Valim, Billy Verdasca e João Leonardo. No final do evento, Anabela Mulheiro, coordenadora do Ensino Básico, e Manuel Bento, diretor do CEF, entregaram os prémios aos vencedores. Muito boa noite e muito rapidamente. Já é meia-noite e um quarto. De facto, foi parabéns a todos os concorrentes. Posso garantir-vos que o júri foi imparcial, mas teve muita dificuldade. Na altura dos agradecimentos, o professor Manuel Bento fez questão de assinalar os 19 anos de chuva de estrelas com um abraço ao professor Jorge Gonçalves, que, por sua vez, interveio para agradecer a todos aqueles que colaboraram na organização e realização deste Mente Forte da Semana CEF 2015. Como primeiro responsável do Chuva de Estrelas, estou muito satisfeito da maneira como o espetáculo decorreu, com muita gente, com muito público, tal como tem acontecido nos outros anos e gostaria de fazer agradecimentos, como é evidente, a todos aqueles que têm colaborado comigo ao longo destes anos na realização deste espetáculo. Estou-me a lembrar dos meus braços e direitos principais, o professor Carlos Martins, o professor Paulo Cesar, o professor José Lourenço, depois também os nossos ex-colegas Rosalina Sousa e João Eduardo, depois também aos funcionários e, principalmente, a todos aqueles que participaram com o seu empenho, com o seu trabalho, têm feito com que este espetáculo tenha melhorado a qualidade de ano para ano. Como responsável, como coordenador das atividades, gostaria de chamar a atenção também para todos os clubes que têm desenvolvido atividades ao longo do ano. É evidente que atividades como a música, como o teatro, têm mais visibilidade nesses espetáculos, mas todos esses clubes têm desenvolvido muitas atividades, muitas delas, às vezes, passam despercebidas, mas são muito importantes também no contexto das atividades da escola. Estes clubes não têm só uma função lúdica, como alguns veem apenas, mas têm também, têm principalmente o objetivo de complementar os conteúdos curriculares e é uma maneira divertida de aprender que é sempre melhor e mais motivadora. Muito obrigado. O último dia da Semana SEF, 12 de junho, coincidiu com o fim do ano letivo e teve dois momentos empolgantes, em termos de significado e participação e não só para a comunidade escolar. Antes das sesquinhas, com que terminou a Semana SEF nesse dia, às 18 horas, os alunos do 12º ano reuniram-se no auditório para a tradicional cerimónia da benção das pastas e do envio, com o convite a partir corajosamente rumo às novas fases da vida. Para a maioria, será ainda e sempre a continuação da formação académica porque, como ensina Eduardo de Filippo, lhe exame non definis conomai, os exames nunca terminam. O filme integral destes momentos está acessível desde ontem, dia 14, neste portal e em menos de 25 horas já registou mais de 500 visualizações. Por isso, para ele, remetemos os nossos telespectadores, limitando-nos a deixar aqui breves flashes destes momentos em que nós e os nossos colegas, finalistas do 12º ano, nos despedimos idealmente desta escola, partilhando com o público presente algumas recordações que nos irão acompanhar ao longo dos anos e estamos certas nos farão voltar cá, não só idealmente. hoje é para vós, para os vossos professores, para os vossos pais, um dia festa. Festa da escola, festa da vida, festa do envio. para os vossos professores, para os vossos professores, que nos irão voltar cá, para os vossos professores, para os vossos professores, que nos irão voltar cá, para os vossos professores, para os vossos professores, Obrigado. Lili, você está fumando? A minha mãe deixa. Acho que aqui há algumas fraquezas aí. Então, vamos lá ver. Corrida de orientação gincana, diversos torneios de handbol e futsal foram três dias cheios e preenchidos em cheio por atividades organizadas no âmbito do desporto escolar. Estas atividades foram realizadas graças ao dinamismo que, mais uma vez, os professores do grupo de educação física e a associação de estudantes demonstraram de forma excepcional. O ambiente foi de festa e a cereja no cimo do bolo, no dia 5, sexta-feira, foi torneio de vôleibol para o ensino secundário que terminou com o sempre aguardado desafio entre professores e alunos. Nos dias 3, 4 e 5 de junho, decorreu mais uma semana 7, onde não faltaram alegria, entusiasmo, divertimento e muitas atividades esportivas. Com o objetivo de proporcionar do 5 ao 12º ano um leque diversificado de atividades, as mesmas foram planificadas, tendo em conta não só os interesses de cada faixa etária, mas também os espaços e outras atividades já existentes. Da corrida de orientação à gincana realizada no segundo ciclo, passando pelos espetaculares gols de bolo e futsal. O ambiente foi de festa, terminando na sexta-feira, com o torneio de vôleibol para o ensino secundário. Teve o seu ponto alto no sempre ansiosamente aguardado desafio R professores e alunos. Olha, o que é que tu achas destas iniciativas da nossa escola? Acho que foi uma iniciativa muito boa, foi a desporto, faz bem à saúde também. Marcaste alguns golos? Sim, marquei um. Muito bem. A vossa equipa ganhou? Sim. Marcaste algum? Dois. Boa! As atividades para o quinto ano seria a corrida de orientação, para o sexto ano, fugindo ao tradicional torneio interturmas, fizemos uma gincana, uma parícia de bicicletas que correu também muito bem e da parte da tarde tivemos um convívio com o Colégio de São Mamede e realizámos um torneio de handball que incluiu os nossos alunos do quinto e sexto ano que defrontaram também as equipas, duas equipas do Colégio de São Mamede que esteve entre nós ontem à tarde, na quarta-feira. Quinta-feira que é hoje, decorreu da parte da manhã o torneio de futsal e de handball do nono ano e neste momento decorre o torneio de futsal e de handball para os alunos do sétimo e oitavo e oitavos anos. Amanhã, da parte da manhã, as atividades serão direcionadas para o secundário e teremos um torneio de vôlei entre interturmas, turmas do décimo ao décimo segundo ano e no final a equipa vencedora terá o prazer de defrontar uma equipa de professores num jogo que o memorável de certeza absoluta vai ficar na maioria de todos, um grande jogo de vôlei entre os vencedores do ensino secundário, turma vencedora e uma seleção de professores. Portanto, isto é o programa. Parabéns a todos os vencedores e a todos aqueles que de forma brilhante significaram todos os torneios realizados num clima de verdadeiro espírito esportivo. De realçar também a comemoração do dia do handball em parceria com o Colégio São Mamede que decorreu no dia 3 de junho com a participação de 35 alunos. A todos os alunos que colaboraram mais diversas atividades oficiais de mesa, arbitragem e orientação das equipas participantes, o nosso muito obrigado. E és do Sporting? Não, sou do Benfica, só que já joguei no Sporting. Uau, muito melhor! Ele joga bem, mas é do Benfica. A camisola é só para disfarçar. É o 7º B contra o 8º D. Isso não é injusto? Não, porque os mais pequenos também às vezes agigantam-se ou podem ganhar o jogo. Não, porque os mais pequenos também às vezes agigantam-se ou podem ganhar o jogo. O que estão a ver aqui no pavilhão, portanto é um torneio de vôleibol para o secundário, abranja as turmas do 10º ao 10º do segundo ano. Foi organizado primeiro em termos grupos, portanto foram agrupadas as equipas em 4 grupos para fazer os meses de final e depois a final. E o que é que tu achas de estas iniciativas na semana 7? Acho que é bastante importante porque uma pessoa faz desporto, para além de fazer desporto, é uma convivência entre as turmas que ajuda bastante nas relações interpessoais. E aí E aí E aí E aí E aí A equipa vencedora Deste torneio do secundário do secundário, vai jogar com quem? Contra uma equipa de estrelas do SEV. Superstars. Superstars. Que são basicamente? Os professores do SEV. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL Não foi a primeira vez e não será a última. Esta, a promessa dos serviços de psicologia e orientação, que no hábito da Semana CEF propuseram, organizaram e com a colaboração de professores, funcionários e alunos, dinamizaram. Jogos tradicionais. Enquanto no pavilhão decorriam os torneios de futsal, vôleibol e outras modalidades desportivas, toda a área arborizada entre a piscina e o auditório e uma parte do pátio de estacionamentos e autocarros encheram-se praticantes de jogos, que ainda não há muitos decénias. Era o que havia. Salto à corda, peão, berlinde, malha, corrida de aros, macaca, elástico. Os momentos observados pela TV CEF davam uma sensação de grande harmonia e beleza, como documentam as imagens recolhidas e as fotografias do psicólogo Fernando Ferreira. No âmbito da Semana CEF, foi levada e feito um regresso às origens de alguns jogos. Jogos tradicionais. Na manhã do dia 5 de junho, bem cedinho, a equipa do Serviço de Psicologia e Orientação Escolar, formada pela Técnica de Educação Especial Ana Bela Remédios, pela Técnica de Serviço Social Teresa Ferreira e pelo psicólogo Fernando Ferreira, mobilizaram os alunos do 5º ano de escolaridade para uma manhã bem diferente. A atividade foi dinamizada em conjunto com os professores Diamantino Rosa e José Carlos e a colaboração de outros professores e alunos. O desafio implicou participar nos jogos tradicionais, reavivando muitas emoções de alguns adultos que tanto brincaram enquanto crianças e que não deixaram de aproveitar uma excelente oportunidade de partilhar com as nossas crianças jogos como estes. Foi bom observar e partilhar a alegria, a interação, a surpresa, a descoberta, enfim. Merecem um agradecimento de todos que os contribuíram para que esta atividade, que se repetiu mais uma vez no CEF, fosse um sucesso. De modo especial, os alunos que participaram e as professoras Manuela Rosa, Margarida Marto, Elia Reis, Fátima Carlos e ainda ao Sr. Bretes, que, com a sua calma e cuidado, demonstrou a dificuldade e a beleza do jogo da malha. Obrigado também ao professor José Lourenço, que colaborou com o staff e às colegas funcionárias Ivone e Clementina, que brilharam no salto à corda. A todos, um agradecimento pela alegria e interação. Um dia destes voltaremos a repetir. Integrado nas atividades da Semana CEF, decorreu-nos os dias 3 e 4 de junho uma Land Party, organizada pela Associação de Estudantes e dirigida a todos os alunos da escola. A adesão foi grande e o entusiasmo ainda maior. E a expectativa para a grande final era grande. Legenda Adriana Zanotto Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 criativa e desportiva da Moita Redonda, que encantou o público com uma atuação de grande qualidade e carregada de bom humor. O evento começou logo após a cerimónia da bênção das pastas e contou, como habitualmente, com uma multidão de participantes. Pais, alunos, professores, funcionários e outros curiosos acorreram em grande número para saborearem os deliciosos pitéus que cada tesquinha preparou e para passarem algumas horas de alegre convívio. A alegria da pobreza está nesta grande riqueza de dar e ficar contente Quatro paredes cairadas, um cheirinho aletim Um cacho de uvas doiradas, duas rosas no jardim Um São José das Leijos Mais o sol da primavera Uma promessa de beijos Para além dos manjares diversos, algumas tesquinhas tinham ainda atividades culturais e pedagógicas com personagens trajadas a rigor. Não faltou também a alusão aos santos populares, obrigatória nesta época do ano Sensivelmente, a meio do convívio, o grupo de cavaquinhos da Associação Cultural, Recreativa e Desportiva da Moita Redonda dirigido pelo ex-professor Lucef António Reis Atuou durante mais de uma hora para deleite dos convívio que Para além de ouvirem as músicas tradicionais de todas as regiões do país Ainda dançaram ao som das mesmas Música 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 Durante muito tempo, os participantes deambularam de tasquinha em tasquinha Num ambiente dia real popular, transportado para o pavilhão gimnó-desportivo da escola Reencontrando amigos, saboreando, conversando e descomprimindo de um ano letivo intenso de trabalho Música Música O êxito repetido do evento deixou a promessa de que, para o ano, haverá mais A Associação Bandeira Azul, organização que gera diversos programas Entre os quais o projeto Ecoescolas está a comemorar 20 anos de existência em Portugal E, para assinalar este acontecimento de forma marcante Convidou todas as Ecoescolas do país e todos os municípios parceiros A desenvolver atividades sobre o tema da mobilidade e sustentável Esta atividade nacional deram o nome de Rota dos 20 E decorreu no Conselho de Orém, entre os dias 27 de maio e o dia 5 de junho Assinalando desta forma o Dia Mundial do Ambiente A TVCF acompanhou as diversas iniciativas desta Rota dos 20 Em que a escola, através dos responsáveis pela sensibilização e dinamização das atividades ecológicas Esteve muito diretamente envolvida A professora Anález é a coordenadora do projeto Ecoescolas no SEF É por isso a melhor pessoa para nos explicar em que consiste a atividade Rota dos 20 A Rota dos 20 é uma iniciativa da Associação Bandeira Azul Que é a organização que gera as Ecoescolas no nosso país Esta atividade pretende, a nível nacional, envolver todas as Ecoescolas Na comemoração dos 20 anos de existência deste projeto em Portugal As atividades centram-se na temática da mobilidade sustentável E materializam-se na partilha de três testemunhos que são passados de escola em escola E que testemunhos são esses? Os três testemunhos são os seguintes Uma bandeira verde, em tudo semelhante à que é esteada pelas Ecoescolas Assinada por todas as Ecoescolas de um concelho E que deverá ficar no respectivo município Com prova deste compromisso na educação para o desenvolvimento sustentável Há ainda um pergaminho, onde cada Ecoescola do concelho Apresenta ações concretas que realiza ou que pretende promover No âmbito da mobilidade sustentável Este pergaminho é muito importante Pois cada Ecoescola é convidada a apresentar ao município Propostas concretas de melhoria desta temática Por fim, há o livro dos testemunhos do distrito Neste livro, todas as Ecoescolas, no nosso caso do Distrito de Santarém Escrevem uma mensagem de compromisso com o programa E apresentam de forma singela o tipo de atividades que realizam Ou de que forma é importante para elas receberem este galardão Que é a bandeira verde E como é que essa partilha de testemunhos se processou aqui no concelho de ORAI? Os testemunhos foram inicialmente entregues ao Colégio do Sagrado Coração de Maria A professora Yolanda, coordenadora do projeto nesse colégio Veio acompanhar uma representação de quatro alunos E passarmos os testemunhos Nesta cerimónia, houve tempo para partilha de ideias E para algum convívio entre os alunos dos dois colégios Queria perguntar-lhe então O que significa para o Colégio do Sagrado Coração de Maria Ser uma Ecoescola Bem, nós já há sete anos que somos uma Ecoescola Temos, provavelmente, à semelhança do que vocês também têm feito aqui Tentamos sensibilizar os nossos alunos para a importância da preservação do ambiente Tentar incutir boas práticas ambientais a todos os níveis Acho que temos vindo a fazer um bom caminho E pronto, a bandeira acaba por ser um reconhecimento desse trabalho A rota dos 20 anos Ecoescola está relacionada com a mobilidade sustentável É esse o tema desta atividade E por isso é que nós viemos a pé do Coração de Maria Gostaste desta atividade? Sim O que é para ti pertencer a uma Ecoescola? Fazer tudo pelo ambiente Uns dias mais tarde Foi a nossa vez de entregar esses símbolos ao Colégio de São Miguel Fomos a pé, como convém nestas questões de mobilidade sustentável Aproveitando para admirar as paisagens e para conviver Fomos recebidos por uma comitiva desse colégio E partilhámos também algumas experiências e algumas ideias Mais tarde, esses testemunhos passaram para a Escola Básica e Secundária de Orem E no dia 5 de junho, aproveitando as comemorações do Dia Mundial do Ambiente Encerrou-se a atividade de forma solene A quando da inauguração do Ecocentro de Fátima E todos estes testemunhos foram devolvidos ao Sr. Presidente da Câmara Municipal de Orem Talvez seja interessante ouvirmos os compromissos sobre mobilidade sustentável Que o SEF escreveu no pergaminho E que proposta foi apresentada ao Município Pela voz da Bárbara Costa, do 11º A Bom dia, estamos aqui em representação do Centro de Estudos de Fátima E os nossos compromissos são a promoção de caminhadas Envolvendo toda a comunidade escolar E também o incentivo à partilha do carro particular A nossa proposta para o Município É a construção de acessos pedonais em todo o Conselho Especialmente junto às escolas Quando nós fomos entregar os testemunhos ao Colégio de São Miguel Realizámos o nosso percurso a pé E aí podemos observar que apenas encontramos passeios Junto à entrada do Centro de Estudos de Fátima E à chegada ao Colégio de São Miguel E o nosso testemunho enquanto é com a escola Foi apresentado oficialmente pelo José Neves Também do 11º A Comprometemos-nos a reutilizar materiais para decorar a escola Juntamos tampinhas para ajudar quem delas precisa Promovemos os produtos locais Limpamos trilhos pedestres Confeccionamos comida em fornos solares Poupamos água, luz e fotocópias Damos a conhecer espécies autóctones Recolhemos de forma seletiva Encaminhamos para a reciclagem muitos materiais E partilhamos boleias Mas afinal, e para concluir Qual era o grande objetivo desta atividade da Rota dos 20 Anos? Que importância tem para o ser? Esta iniciativa nacional compromete todas as ecoescolas Que se candidatam ao Galardão Bandeira Verde Na preocupação concreta com a educação para o desenvolvimento sustentável E não basta desenvolver pequenas atividades lúdicas de defesa do ambiente É preciso procurar ações efetivas que promovam a mudança de atitude O grande objetivo é que os cidadãos da amanhã Com capacidade de decisão económica e política Sejam pessoas conscientes ao nível do ambiente Ao nível da preocupação por um futuro sustentável Que não comprometa os nossos ecossistemas E estas preocupações são um dos pilares educativos do CEF Por isso, não podíamos deixar de dar o nosso contributo Para esta ação nacional Escrever para crianças é um dos exercícios mais difíceis em literatura Escreveu o Presidente da União das Misericórdias Portuguesas No prefácio ao livrinho intitulado Era Uma Vez Trata-se de uma iniciativa proposta como forma de agarear fundos para uma boa causa Sim, de facto tem por objetivo acrescentar e melhorar instalações do Centro de Recuperação Deficientes Vamos ver como a proposta foi recebida e dinamizada no CEF Chegou à nossa escola um livro com o título Era Uma Vez Este livro é o resultado do desafio lançado pelo Centro João Paulo II E pela União das Misericórdias Portuguesas A várias escolas e instituições da região de Fátima Em que o Centro de Estudos de Fátima também participou Resolvemos então, junto aos alunos do segundo ciclo Divulgar a história escrita e ilustrada pelos alunos do CEF Intitulada Maurício e o Planeta do Queijo É o terceiro capítulo do livro que em 120 páginas publica outros 5 contos e 8 poemas Lindamente ilustrados em contexto extracurricular Por uma dezena de alunos do curso de ilustração gráfica Da Escola Superior de Artes e Design das Caldas da Rainha A atividade realizada no CEF foi preparada e dinamizada Pela equipa pedagógica da Biblioteca Escolar e pelo Clube Português Assim motivados, apelamos ao donativo que pretende remodelar a sala de atividades ocupacionais do Centro de Apoio de Vicente João Paulo II e construir um jardim exterior adaptado a pessoas com mobilidade reduzida Concluídas as sessões de divulgação, só podemos agradecer a generosidade dos pais Alunos e professores que solidariamente ajudaram a construir um mundo melhor Vamos agora olhar brevemente para uma bela exposição de trabalhos Organizada no espaço expositivo do 2º e 3º ciclos O repórter é o próprio responsável não só pela exposição Mas também pelo acompanhamento da realização dos trabalhos postos Esta é uma bela tradição que dá beleza e vida a um dos espaços escolares mais frequentados Como já é tradicional aqui no CEF, no final de cada ano letivo Faz-se uma pequena amostra de alguns dos trabalhos que os alunos do 5º e 6º ano vão realizando Ao longo do ano também tem havido algumas exposições No caso do Natal, no caso de quando foi a visita de estudo ao Óbidos E depois estão aqui alguns dos outros trabalhos que os alunos do 2º ciclo foram realizando ao longo deste ano letivo No 5º ano, a nível de educação visual, tivemos, temos aqui o exemplo de uma banda desenhada em cartoon Em que cada um teria que fazer uma pequena história e depois graficamente desenhando em relação a essa história Ainda no 5º ano também, depois de eles terem aprendido uma série de construções geométricas Tiveram que criar com essas construções que eles aprenderam um robô geométrico E temos ali alguns exemplos desses trabalhos A nível do 6º ano de educação visual Temos o trabalho ali do módulo padrão Onde eles puderam-se aperceber que às vezes os módulos são iguais Mas os padrões poderão ficar completamente diferentes Aqui deste lado temos um trabalho que já o ano passado também realizei E que os alunos gostaram bastante Porque é o trabalho que eles realmente notam a sua grande evolução ao longo dos 2 anos Que aqui estão na educação visual A nível de desenho e a nível da pintura a lápis de cor Temos o que eles faziam, o desenho no 5º ano E depois o que eles fazem atualmente no 6º ano Demonstrando assim que ao longo destes 2 anos Eles vão evoluindo bastante E às vezes eles próprios não têm essa noção A evolução que tiveram no 5º para o 6º ano A nível de educação tecnológica Temos aqui um primeiro trabalho Em que os alunos do 5º ano fizeram Que aprenderam a fazer uma cadeira com molas de madeira Tinham vários tipos de cadeiras diferentes Uns optaram por cadeiras de baloço Outros por cadeiras mais fixas Temos daquele lado e daquele do 5º ano No 5º ano ainda também Temos aqui uma pequena amostra de cataventos Que eles fizeram também Quando demos a energia E a importância da energia eólica Cada vez maior Para a nossa sociedade atual Em relação ao 6º ano Também com o trabalho de molas O trabalho que eles tinham era Criar um objeto Mas que cada objeto tivesse pelo menos duas funções Por exemplo temos ali uma cadeira Que está aqui o exemplo de uma cadeira Que além de servir para sentar Tem incorporada logo uma televisão Onde podia ver Tem logo uma mantazinha para a pessoa Não apanhar frio no inverno Finalmente aqui embaixo Está um trabalho de selagem Em que os alunos aprenderam a descer E depois aplicaram essa de selagem Em vários tipos de trabalhos A imitar ou roupa Ou uns cortinados Ou o padrão de um sofá E também a colcha de uma cama No dia 11 de junho de 2015 Mais de 70 alunos do 3º ciclo do ensino básico Realizaram uma visita de estudo Ao Núcleo Museológico de Sal Conhecido como Museu de Sal Na Figueira da Foz Esta visita extraordinária Teve o mar como tema de estudo Definido pelo Clube Português Para as suas atividades Durante o ano que termina E entre outros Tinha como objetivos Conhecer e valorizar o património português E atividades com ele relacionadas Assim como promover o enriquecimento cultural E o convívio salutar Entre alunos e professores Podemos verificar que estes E outros objetivos Foram alcançados através do balanço Feito por algumas alunas E ouvindo a avaliação da visita Apresentada no final Aos nossos repórteres no terreno Pela coordenadora das bibliotecas escolares Que acompanhou os visitantes Olá, eu sou a Marta do Quintesi E esta é a minha amiga Joana do Quintesi E fomos à Figueira da Foz Visitar o Museu do Sal Gostei muito desta visita Também gostei muito do restaurante Com os alunos do Clube Português Nesta viagem do Clube Português Visitámos o Museu do Sal Foi muito interessante Também agora estávamos aqui Neste parque Foi onde almoçámos É muito bonito Tinha escorregas E baluzes para andarmos Eu gostei muito desta viagem E espero voltar a repeti-la E o que é que acontece a isto? Eles metiam sal no peixe E depois metiam ao sol E depois o que é que isto come-se? E como é que isto se podia? Agora está salgado Não é? O que é que eles faziam? Agora metiam de molho Na água Como de bacalhau Então, o que é que tu gostaste Nesta visita? E qual foi o ponto mais alto? Para mim esta visita Resumiu-se sobre De uma forma bastante cativante Pela parte da equipa Que organiza estas visitas Nos apresentaram o processo De como se forma o sal Achei que realmente Não deixaram Não ficaram Àquem das expectativas Fizeram com que os alunos Se interessassem E tentassem perceber O quanto complexo pode ser Um processo de um produto Tão simples como o sal E de certa forma O ponto mais alto desta visita Para mim Para provar a salicórnia Que é um bom substituto do sal Que pode, por vezes, talvez Causar problemas A determinadas pessoas Que tenham determinadas doenças Mas isto não pesa Assim, eu daquilos Mas também é um bocadinho Precisado mais para ti Ela é muito alta para mim Tu és mais alto Agora deixa-te para a fotografia Olha, posso ajudá-la O que é que achaste Da explicação da Marnote? Acho que ela explicou Bastante bem Eu ainda estava impressionada Porque normalmente Nas visitas de estudo Que eu tenho Ito com a escola Nunca tenho Pronto Como muita gente Nunca tenho tomado Muita atenção Ou que devia ter tomado A explicação Normalmente Da senhora Que desapanha O trabalho de guia Mas desta vez Por acaso Estava a interessar-me Bastante A informação Que a Marnote Estava a dizer Especialmente Quando estávamos A ver o vídeo Gostei bastante Também De andar por ali A andar com os outros Em fila indiana Felizmente Ninguém caiu Na água Porque eu já estava A ver que ia acontecer Também gostei bastante De provar Aquelas ervinhas Só que Pronto Não sou greta As salicórnias Sim Em geral Gostei bastante E acho que foi Uma muito boa escolha Fazer esta visita Com o clube português Ok Certeza Entre o armazém Que é onde nós estamos Que é o armazém De sala E temos aqui O eco-museu Isto tem uma diferença Entre a estrutura Por exemplo Quando nós começamos Uma casa Começamos por onde? Portilhado? Não Estamos por baixo Não é? Então o eco-museu ali Começa aqui por baixo Olá Aqui estou a falar Com a doutora Graça Coordenadora Das bibliotecas escolares Queria-lhe agradecer Porque nos acompanhou Nesta viagem E queria-lhe perguntar O que é que achou Deste grupo Bom Antes de mais Queres que eu segure? Pode ser Antes de mais Quero agradecer Eu a oportunidade Que tive de me integrar No vosso grupo Adorei São um grupo fantástico Meninos muito agradáveis Talentosos Bem dispostos Bem educados Comportaram-se Lindamente Quer no núcleo museológico Que vocês chamam Museu do Sal Quer depois agora Aqui no restaurante O Museu do Sal Eu já conheço Mas quando é visitado Em grupo Tem outro atrativo Gostei muito de lá estar E gostei muito Da companhia Da vossa companhia Depois aqui Volto a Dou os meus parabéns Não é ao grupo Achei muito interessante Esta ideia de virem tão longe Porque vieram de Fátima Até à Figueira da Foz Não é? Que é um bocadinho longe Para visitar Esta beleza natural Que são ali as salinas Não é? E ver como tudo se processa E pronto Desejo-vos a todos Uma boa viagem Espero que corra tudo bem Que voltem outra vez A ver outras coisas bonitas Que o Conselho tem E os meus parabéns Pela forma como vocês se portaram E como vocês são E muitas felicidades Para o vosso ano letivo Ok? Obrigada Obrigada Estudar ciências naturais Só tem sentido Se pudermos contextualizar Os conhecimentos adquiridos Nas aulas teóricas Com a realidade Que nos rodeia Este é, aliás Um dos pressupostos essenciais Das novas metas curriculares Propostas pelo Ministério E de Educação Assim sempre Para conhecer melhor O ecossistema O ecossistema em que a nossa escola Se insere E as espécies autóctonas Que nos rodeiam Os alunos do oitavo ano Tiveram uma aula de ciências naturais Diferente Ou seja Uma saída de campo Nós, alunos do oitavo ano Destas Destas Destacamos a cauda de andorinha A maravilha Ou a borboleta da couve Fomos igualmente surpreendidos Com a presença de inúmeras espécies De escravelhos No final Ficámos com a sensação De que Se estivermos atentos Conseguimos ver a nossa terra Com outro olhar E apercebemos-nos Da importância Da preservação Dos ecossistemas Que nos rodeiam A propósito de alunos E trabalhos do oitavo ano Numa das unidades Da disciplina de inglês Os alunos da turma A, B e D Coordenados pela professora Rosa Manso Nunes Elaboraram diversos trabalhos Em formato de vídeo Alguns deles Foram avaliados Como muito interessantes Pela professora E nós Esperamos poder publicá-los aqui Nesta mesma plataforma Se nos for possível No dia 5 de junho Comemora-se em todo o mundo Desde 1972 O Dia do Ambiente As Nações Unidas Pretendem com esta data Promover a reflexão Sobre a importância Da manutenção De todos os ecossistemas E a sensibilização Para a necessidade De preservar o ambiente Na CEF Os alunos do EcoClube Decidiram chocalhar ideias Ou seja Implementaram uma simples Mas eficiente forma De consciencialização Para diversas temáticas Relacionadas com a preservação E valorização Das nossas florestas O EcoMinute Da última emissão De este ano letivo Conta-nos como tudo aconteceu Temos connosco a professora Márcia Coordenadora do EcoClube Temos aqui uma atividade Temos aqui uma atividade Que foi feita com os alunos Todos do EcoClube Queria perguntar-lhe Qual foi o objetivo Desta atividade O objetivo desta atividade Era realmente Lembrar um bocadinho O Dia Mundial do Ambiente Ao pensarmos no ambiente Centramos-nos um bocadinho Na floresta este ano Porque realmente Esta época é a época Em que os fogos Atingem a floresta Em demasia E procuramos que a nossa mensagem Fosse de encontro Realmente à floresta O lema do EcoClube É aproveitar materiais Utilizamos garrafões E as capsulazinhas De café O objetivo foi realmente Criarmos Uma espécie de chocalhos E o objetivo é mesmo Também chocalhar ideias Mexer um bocadinho Connosco Fazer-nos pensar Realmente o que é Que nós podemos fazer O que é que a floresta Nos dá E o que é que nós podemos fazer Aproveitamos materiais E sensibilizamos um bocadinho Para o Dia Mundial do Ambiente Sabias que a destruição Da floresta Contribui para o aumento Da erosão do sol Sabias que a maior ameaça Da floresta A nível mundial É a obtenção de solo Para cultivo e pastagens Sabias que a floresta É o habitat De inúmeras espécies Borboletas Polinizadores muito importantes Sabias que a floresta Ao realizar A fotossíntese Contribui para a melhoria Da qualidade do ar Sabias que A floresta É o habitat de espécies Algumas desconhecidas Com interesses farmacológicos Sabias que Podes proteger a floresta Quando participas De forma voluntária Em programas De reflorestação Sabias que Podes proteger a floresta Quando colaboras Com os bombeiros E demais autoridades Já nos referimos A efeméride No dia 5 de junho A data de aniversário Do padre Rodrigo dos Santos Carvalho Diretor e representante Da entidade titular Do CEF Foi assinalada Como já vimos Na primeira sessão Do festival Chuva de Estrelas E já tinha merecido Honras de bolo E cantar de parabéns De manhã Na sala de professores 74 primaveras Começadas em Unhás da Serra E 50 de profissão religiosa Na congregação Do Verbo Divino Muitos dos quais Ao serviço Do Centro de Estudos De Fátima Como diretor pedagógico Justificam e reclamam Os parabéns E aprendim A com que a data Ficou simbolicamente Assinalada Uma semana depois Deste aniversário Outro se lhe seguiu O do diretor De CEF Professor Manuel Bento Num dia 12 Último dia de aulas Do ano letivo Antes dos exames A data foi recordada Com 54 velinhas A evocar Outras tantas primaveras Já bem próximas Do verão Da vida Um bom hospício De boas colheitas Para a nossa escola Tendo o Aulem Como diretor executivo Desde há mais de um lustro E tendo assumido Recentemente Também a responsabilidade De diretor pedagógico Antes da rubrica final Bau das Memórias Queremos acrescentar Algumas informações Que nos chegam Diretamente Da presidência Da Associação de Estudantes E que agradecemos Durante todo o terceiro período Decorreu uma iniciativa De engariação de fundos Através do sistema De rifas A favor da Associação Protetora Dos animais abandonados De Fátima E de 10 famílias carenciadas No primeiro caso Foram recolhidos Mais de 350 euros E cada uma das famílias carenciadas Que foram identificadas Irá receber um cabaz de verão Contendo basicamente Bens essenciais No dia 1 de junho Dia Internacional da Criança A ASF dinamizou A ASF dinamizou um dia diferente Ofersendo aos alunos mais novos Um brinde simbólico Com música ambiente E muitas doçarias Como se estava na semana Da petizada Escreve o presidente Da ASF Pedro Gromes Organizou-se ainda A já referida Land Party Que além da sua vertente Recreativa e desportiva Teve valor de solidariedade Por parte daqueles Que se inscreveram No torneio do jogo LOL League of Legends Dessa forma Conseguiram 50 kg De bens alimentares Que compuseram Os já referidos Dez cabazes Além disso O torneio de FIFA Decorreu normalmente Tendo terminado Com a vitória de Dani Costa E na competição De COD Ou seja Call of Duty O Miguel Pops Destacou-se e ganhou Também ele O prémio simbólico De 10 euros No que diz respeito ao LOL Que teve a interação E maior adesão Por parte dos alunos A equipa composta Por João Inverno Artur Saraiva Francisco João Mendoeira E Ricardo Antunes Levou a melhor E conseguiu 50 euros Como prémio Sobre esta atividade Já vimos atrás A breve reportagem Da professora Isilda Sousa Que com a professora Célia Oliveira Monitorizou O desenrolar Da iniciativa Por fim Neste que é o número 39 Da rubrica Baú das Memórias Vamos recuar 20 anos No tempo E conhecer Para alguns reviver Uma das primeiras edições Da semana CEF Corria o ano de 1996 E no essencial Já então a forma De encerrar o ano nativo Se pautava pelo dinamismo Criatividade Alegria E boa disposição Nesse ano Tudo convergiu Para o espetáculo Final de Arromba No Centro Pastoral Paulo VI No Centro Pastoral No Centro Pastoral No Centro Pastoral Onde está a ver? Onde está a ver? Também não vai Preciso ser assim não Não está Tanto, tanto, tanto Pento Que o deixou ser Caiera Trasfigurado No tempo Que o deixou Tanto, tanto, tanto Tanto, tanto Justo, se houvesse os tempos que eu sentia ao ver começar com o nosso passo, a menos que não abandonas há um bocadinho, não é? Justo, se houvesse os tempos que eu sentia ao ver. Justo, se houvesse os tempos que eu sentia ao ver. Justo, se houvesse os tempos que eu sentia ao ver. Justo, se houvesse os tempos que eu sentia ao ver. Justo, se houvesse os tempos que eu sentia ao ver. Justo, se houvesse os tempos que eu sentia ao ver. Justo, se houvesse os tempos que eu sentia ao ver. Justo, se houvesse os tempos que eu sentia ao ver. Justo, se houvesse os tempos que eu sentia ao ver. Justo, se houvesse os tempos que eu sentia ao ver. Justo, se houvesse os tempos que eu sentia ao ver. Justo, se houvesse os tempos que eu sentia ao ver. Justo, se houvesse os tempos que eu sentia ao ver. Justo, se houvesse os tempos que eu sentia ao ver. Justo, se houvesse os tempos que eu sentia ao ver. Justo, se houvesse os tempos que eu sentia ao ver. Justo, se houvesse os tempos que eu sentia ao ver. Justo, se houvesse os tempos que eu sentia ao ver. Justo, se houvesse os tempos que eu sentia ao ver. Justo, se houvesse os tempos que eu sentia ao ver. Terminada esta longa, dupla emissão da TVCF. Ao despedir-nos, convidamos os nossos telespectadores a voltar à nossa companhia em setembro próximo. Aos alunos do 9º ano e do secundário, que começaram hoje a enfrentar os exames nacionais, auguramos os melhores resultados. Depois, para eles e para todos os nossos telespectadores, desejamos umas ótimas férias, à medida das melhores ambições e legítimos desejos de cada um. Para todos os que nos acompanharam nesta emissão e ao longo destes anos, um obrigado muito sincero, em nome de toda a equipa da TVCF, em que com muito orgulho nos incluímos também nós e de todos os alunos que de diferentes formas colaboraram neste projeto. Tchau, tchau! E um beijinho muito grande da nossa parte para todos vós. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!